Peraí, esperaí Pessoal, está muito paradinho Quero ver toda a gente Braço lá em cima Braço lá em cima Puxa Lá em cima Vá Neste lado agora Braço lá em cima Quem está lá atrás Braço só lá em cima Muito bem Um, dois, três E agora todos juntos Vamos lá sojar E nós fechamos E começamos a dançar E agora todos juntos Vamos lá sojar E nós fechamos E começamos a dançar Quero ver Levanta a Passar a madriguinha A banda sintonia Tu mexe Levanta a mãozinha Passar a madriguinha A banda sintonia Tu mexe E agora aqui Levanta a mãozinha Passar a madriguinha A banda sintonia Tu mexe Tu mexe Levanta a mãozinha Vamos lá Andorna 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 A banda sintonia 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 Se o que é que eu quero A banda sintonia 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 O crual é que sentir o calor, vou até o fim do som no corrom O crual é que sentir a paixão, morre com o fogo aqui o coração O crual é que sentir a paixão, morre com o fogo aqui o coração O crual é que sentir a paixão, morre com o fogo aqui o coração O crual é que sentir a paixão, morre com o fogo aqui o coração O crual é que sentir a paixão, morre com o fogo aqui o coração Boa noite.